Os trabalhadores que nasceram em setembro e são correntistas da Caixa Econômica Federal poderão sacar a partir do dia 15 o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. Para os não correntistas, o pagamento será efetuado a partir do dia 17 de setembro nos caixas eletrônicos e casas lotéricas. O abono do PIS equivale ao valor de um salário mínimo. Para o calendário PIS 2015-2016, os saques poderão ser efetuados até 30 de junho de 2016, de acordo com o mês do aniversário do trabalhador. Saiba mais em www.caixa.gov.br.